Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Xavier e hoje estou fazendo esse vídeo aqui a convite do meu amigo Ricardo Selig, lá de Floripa, um grande amigo, um grande colecionador, um grande escritor de rock, de música em geral, conhecedor, ele está fazendo essa sessão para falar sobre as coleções, já houveram alguns amigos, o Bento, o Bruno, falando sobre as suas coleções, foi muito legal, ele me convidou então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, vou responder algumas perguntas difíceis que ele fez sobre a minha coleção, espero que vocês gostem. Vamos lá pessoal, primeira pergunta que o Ricardo me fez aqui, e essa pergunta é muito fácil, que é o primeiro disco da minha coleção, e aqui está o meu primeiro disco, comecei bem com Deep Purple, Made in Europe, disco de 75, 76, 76, essa aqui foi a turnê europeia do Deep Purple, a última turnê deles, que eles fizeram um show em Paris, fizeram um show na Áustria, enfim, vários shows, quando o Blackmore estava saindo do Deep Purple, a primeira fase, né, dos anos 70, e foi o meu primeiro disco, comprei lá nos anos 80, devia ter 15, 16 anos no máximo, eu fiquei absolutamente apaixonado por ele, só ouvia ele, porque eu só tinha ele, né, e depois, devagarinho, fui comprando outros discos, mas eu até brinco que eu era muito feliz quando eu tinha 10 discos, porque eu ouvia exaustão, conhecia de cor, e esse aqui é um disco que eu conheço de cor e salteado, porque eu ouvi demais, e foi o meu primeiro álbum, mestria de Bernie, Lady of Dillard, e o Fulno Warn, Stormbringer. Vamos lá, pessoal, segunda pergunta, o que que eu estou ouvindo agora? Bom, pessoal, no tempo aí de quarentena, a gente fica bastante em casa, apesar de estar trabalhando muito, a gente consegue ter um pouquinho mais de tempo pra ouvir, então, não tô ouvindo uma coisa só, a gente ouve um monte de coisa aí, cada dia é uma coisa diferente, mas, eu vou mostrar pra vocês aqui um cara que eu tenho ouvido bastante, que eu adoro, que não tenho devido o reconhecimento na grande mídia, vamos dizer assim, mas ele tem uma obra incrível, e eu tô simplesmente apaixonado por esses discos aqui do nosso amigo Tom Zé. Tom Zé é um cara genial, tá fazendo acho que 80 anos já, mas tem uma obra incrível, foi um dos grandes mestres do Pessoa Tropicária, Caetano, Gilberto Gil, enfim, essa turma toda, e eu tava ouvindo esses discos aqui esses dias, eu fiquei assim, em êxtase, que é essa caixinha aqui, que tem quatro CDs dele, ele tem uma obra bem grande também, recomendo todo mundo visitar, porque não tem disco ruim, tá? Mas esse aqui, ó, Correio da Estação do Braz, sensacional, Maria Jesus, Morena, Carta, Pecado Original, Lá Vem a Cuica, Na Parada do Sucesso, esse aqui que é sensacional, Estudando Samba, Mã, Toque, Tu, Dói, Mãe, Em, Só, C, Índice, enfim, descasso. Se o caso é chorar, maravilhoso, senhor cidadão, anfitrião, a briga do edifício Itália com o Hilton Hotel, o abacaxi de Irará, o sândalo, se o caso é chorar, frevo, Tom Zé, todos os olhos, essa capa aqui, uma capa icônica, né, tem uma história aqui, tem Brigitte Bardot, Dodô e Zezé, todos os olhos, o riso e a faca, complexo de épico, letras super inteligentes para esse grande mestre da nossa MPB. Então, estou ouvindo Tom Zé. Os itens que você mais curte para o Ricardo, aí é complicado, né, tem milhares de discos que eu gosto muito, Neil Young, Van Morrison, Bob Dylan, Byrdes, Led Zeppelin, enfim, os clássicos, essa bar e assim por diante. Vou separar duas obras aqui, vai, como tudo bom geminiano, eu gosto de dois. Então vou separar o Byrdes, que é essa caixinha aqui, essa caixinha aqui é demais, tem um DVD, tem vários CDs, um belo resumo da obra do Byrdes, eu demorei muito para achar essa caixa aqui, por isso que eu gosto dela, There is a Season, demorei bastante mesmo para conseguir, depois eu consegui, e como eu gosto muito de box, essa caixa aqui com Bob Dylan e The Band, The Basement Tapes Complete, Essa caixa aqui tem seis CDs, tem dois super livros aqui, com fotos, com um monte de coisa. Essa aqui é a fase de 68, que eles ficaram lá na Big Pink, naquela casa lá em Woodstock, Nova York, Ficaram no porão, gravaram o Music From Big Pink do The Band, que é um dos maiores álbuns da história. De sobra gravaram isso aqui, que depois de 75 saiu um álbum duplo, o Byrdes e Maint Tapes, lindo disco. E para nossa felicidade aqui está completo. Então uma caixa de 2014, que eu adoro, é o Bootleg Série 11 do Bob Dylan. Então esses dois discos aqui, essas duas obras, eu curto demais. Depois o Ricardo me perguntou quantos discos eu tenho, confesso que eu não tenho de cabeça, eu até ponho no aplicativo aqui, tem bastante discos, alguns milhares, mas o que é importante, pessoal, é a qualidade em uma quantidade. Então eu gosto de ter discos que eu gosto de ouvir, que eu vou lá, pego o disco, e ouço ele de ponta a ponta sem problemas. Então eu não fico muito preocupado em ter muitos. Até porque eu moro num apartamento e tenho espaço X para colocar os discos. Então não tenho essa preocupação, tá? A minha preocupação realmente é ter discos que eu gosto. Mas tem bastante coisa, tem bastante. Tem o suficiente aí para eu ouvir pelo resto da vida, com certeza. O artista que eu tenho mais discos, eu nem lembrava também, porque eu tenho bastante do Deep Purple, do New Young, do Van Morrison. Mas o que eu mais tenho, do Elvis, mas o que eu mais tenho discos contando aqui no aplicativo, é o Bob Dylan, representando aqui nesse discasso aqui, Highway 61 Revisited. Mas eu tenho mais ou menos 110 discos do Dylan. peguei esse aqui para mostrar para vocês, tá? Mas é o que eu mais tenho, porque é um artista que eu gosto demais, um artista completo, tanto músicas, quanto letras, quanto estética. Enfim, gosto demais. Então, Mr. Robert Zimmerman é o que eu tenho mais. Onde que eu guardo? Eu guardo aqui, nesse quarto aqui de discos, eu tenho uma estante aqui com umas 12 prateleiras, mais aqui em cima, mais nove de CDs, mais aqui, aqui em cima tem os box, aqui tem alguns livros, inclusive o Rock Raro aqui, para quem quiser conhecer, Rock Raro, volume 1, volume 2. Meus livros, tem mais lá na sala, que são discos que eu ouço mais, assim, Gênesis, Pink Floyd, Grand Funk, Free, os clássicos, né? Dilla, Elvis, que eu gosto bastante, então, eles estão espalhados aqui e lá na sala. Autógrafos, discos autografados. Confesso, Ricardo e pessoal, que não é um fetiche que eu tenho de ter discos autografados. Eu vou destacar aqui um que eu consegui, que na verdade eu ganhei de presente, do meu amigo João Pacheco. O João Pacheco é um grande amigo meu, pessoal. Ele vende discos aqui na Praça Benedito Calixto, aos sábados. E ele me trouxe esse disco aqui, do Cubero Dias e da Pesada, para Wagner Javier, com Grande Afecto, Cubero Dias. Então, ele me presenteou com esse disco aqui, do Cubero Dias, que é um artista argentino, que gravou esse disco aqui em 73. Sensacional esse álbum, eu adoro ele. Então, esse aqui realmente é um disco autografado que eu tenho, mas como eu disse, não é uma coisa que não é um fetiche. Eu queria mostrar para vocês também, em termos de autógrafo, a coleção do Hans Pocora, a coleção de... chama Rock Record Collector's Dream, e eu também tenho eles autografados pelo próprio Pocora. Eu mandei os meus livros para ele, era o Rock Raro, ele gostou demais, e ele mandou para mim também, alguns livros autografados. Então, isso aqui é um negócio motivo de orgulho meu aqui. Wagner, Experience Extraordinary Music, Have Fun. Hans Pocora. Dear Xavier, Have Fun with Good Music. From Collector to Collector. Collector, congratulations about your nice Rock Raro book. Então, do Hans Pocora, o Hans Pocora é um colecionador lá de Viena, cara, muito sensacional, são oito livros, cada livro tem mil e um discos, raros no conceito dele, para o país, cada página tem disco, não tem texto, como o Rock Raro nosso, mas ele tem aqui a cotação, enfim, é bem legal. Então, esse aqui em relação a autógrafos. O último disco que eu comprei, para o Ricardo, confesso que eu não lembro, mas eu vou falar um dos últimos, na verdade, uma banda. Como eu comprei três num dia só, eu vou mostrar os três, que é o Arco-Íris, argentino, esse aqui que é espetacular, Sudamérica, banda argentina. Então, as minhas últimas aquisições, foram, alguns álbuns do Arco-Íris. Melhor disco, meu Deus, melhor disco, como eu falei, poderia ser Forever Changes, poderia ser Astral X, poderia ser Master of Reality, poderia ser, a Led 2, poderia ser Blonde on Blonde, enfim, tem vários. Eu vou selecionar dois aqui, dois, que estão entre eles, que é o In Rock, de Purple, que está entre as minhas bandas preferidas, In Rock, e vou selecionar, e vou mostrar mais um, que eu amo também. Sacanagem pedir um, né? Grand Funk, Red Album. Onde o Rock se encontrou com o Heavy Metal, e, enfim, aqui tudo funciona. Grand Funk, Red Album, acho que é de 70, né? Sensacional disco. Então, eu vou ficar, de cabeçada assim, com esses dois discos. Esses dois discos. E um destaque, uma dica, enfim, poderia dar várias dicas, mas eu selecionei um artista aqui, um disco dele, que pouca gente fala, ele morreu, acho que 2019, é um craque, e esse disco aqui é maravilhoso. Então, eu acho que pouca gente conhece esse disco aqui, eu adoro ele. A capa dele não é bacana, mas o disco é sensacional. É o Rock Erikson. É esse disco aqui, All That Way Do My Rhyme. É uma mistura folk com psicodelismo. É um disco de 96, se eu não me engano, nos anos 90. Rock Erikson, que era do Turning Floor Elevators, Malucao de Plantão. Tem álbuns maravilhosos. Esse disco aqui é diferente da obra dele. Mas como pouca gente conhece esse disco aqui, ele praticamente passou meio batido, eu vou dar essa dica aqui. Ouçam esse disco aqui, para quem gosta de rock, gosta de boa música, música sincera, direta, bem em raiz mesmo. Rock Erikson, grande artista. Bom pessoal, essas foram as perguntas do Ricardo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais ao Ricardo, Collectors Room. Vejam também o meu canal, que eu tenho no YouTube, Wagner Xavier, Rock Raro. Quiserem conhecer mais o livro, rockraro.com.br. Fiquem à vontade. Ainda tem para venda. Poucos mais tem, no rockraro.com.br. É isso pessoal, agradeço demais o Ricardo. Valeu meu amigo, grande abraço e long live rock'n'roll. Valeu a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí